Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu bem, eu te avisei, você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Com você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Agora me liga e implora, meu beijo de novo Me pegue socorro, quer saber eu vou te salvar Agora me liga e implora pelo meu amor Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Com você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Agora me liga e implora, meu beijo de novo Me pegue socorro, quer saber eu vou te salvar Agora me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Agora me liga e implora meu beijo de novo Me pegue socorro, quer saber eu vou te procurar Agora me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar And there you have it, folks Do you see what I have to put up with every day when I'm driving around the country with the Silvana? Wow Ah, apa A uh A uh A uh Obrigado.